Olá estudantes, professores e todos e todas ligados no TudoTV. Aqui quem fala é professora de Educação Física, Cingred Ramos. Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo, melhor agora com a companhia de vocês. Hoje, nosso programa vai falar de um esporte muito legal e popular. Sabe qual é? Vou dar uma dica. Tem uma rede no brilho, a bola costuma ser branca, amarela e azul. Já sabe qual é? Muito bem, esse mesmo, o vôlei. Vocês aí de casa conhecem a história do vôlei? Já jogou vôlei na escola ou na praça? É um esporte coletivo muito legal, né? Além de ser excelente para a nossa coordenação motora e trabalho em equipe. Então, fiquem ligados aqui no Dever em Casa na TV, pois hoje vamos compartilhar um pouco da história do vôlei e vamos aprender dois movimentos essenciais no esporte, que são o toque e a manchete. Agora eu vou falar para vocês a habilidade da BMCC que iremos trabalhar, que é experimentar e fluir diversos tipos de esporte de campo e taco, rede, parede e inversão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, com o objetivo de conhecer a história do vôleibol no Brasil e no mundo, compreender a evolução do esporte com o passar dos anos, bem como aprender alguns movimentos básicos da modalidade esportiva, desenvolvendo assim a coordenação motora fina. Mas antes da gente mergulhar na história do vôlei, não esqueça de registrar a sua presença no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. É só apontar a câmera do seu celular e pronto, sua presença estará registrada. O vôleibol foi criado em 1895 nos Estados Unidos por William George Morgan, que era professor e diretor de Educação Física na Associação Cristã de Moços, a ACM. Ele idealizou um jogo que poderia ser praticado no inverno rigoroso dos Estados Unidos, por ser disputado em quadra fechada. E principalmente pensando nos jogadores mais velhos, para que o esporte não fosse fisicamente tão exigente e que a probabilidade dos participantes se machucarem com contato físico fossem baixas, isso graças ao fato de que cada uma das equipes ficavam separadas por uma rede. Isso trazia menos chances de lesões. Essa modalidade favoreceu os associados mais velhos da ACM a aderirem no esporte. O vôlei, quando foi criado, se chamava Mintonete, inspirado no tênis e no handball. A intenção de Morgan era inovar as suas aulas para que conseguisse cativar mais alunos. Na época, o basquete estava na moda e havia sido criado quatro anos antes, também por um professor de Educação Física da ACM. Porém, o basquete exigia muito do físico, uma vez que os jogadores precisavam correr ao longo do jogo por toda a quadra. O ponto positivo do vôlei era ser mais leve em termos de esforço físico, mas sem deixar de ser completo, pois compreende uma série de exercícios benéficos para a saúde. Um dos desafios daquele momento histórico era qual bola usar no jogo. A princípio, foi utilizada apenas a câmera de ar da bola de basquete. Morgan tentou deixar a bola menor e mais leve, mas isso não era suficiente. Então, ele solicitou à firma AG Spalding e Bross a criação de uma bola específica. Então, após várias tentativas, conseguiram obter uma bola com tamanho e peso ideais para a prática do vôleibol. O próximo desafio foi construir as regras do jogo. Para tanto, Morgan pediu auxílio a dois amigos, o doutor Frank Wood e John Lynch. No ano seguinte da sua criação, Morgan foi convidado a fazer uma demonstração de esporte no encontro promovido pela Associação Cristão dos Moços. Tratava-se, na verdade, do Congresso de Professores de Educação Física que reuniu os conselheiros de Educação Física da ACM. Nessa ocasião, a alteração do nome Mintonete para vôleibol foi sugerida pelo professor Alfred Wasted, porque os movimentos do jogo sugeriam isso, um vôleiro, ou seja, uma jogada feita no ar. Após os conselheiros receberem uma cópia das regras do jogo, uma equipe ficou responsável por estudá-las e sugerir melhorias. Antes de conquistar o mundo, o vôlei saiu dos Estados Unidos e seguiu para o Canadá. Logo depois, em 1908, o esporte se expandiu pelo continente asiático, sendo praticado pela China e no Japão, chegando à América do Sul em 1910. E o primeiro país sul-americano a conhecê-lo foi o Peru. E em 1915, foi a vez do Brasil, país onde foi disputado em 1951 o primeiro campeonato sul-americano de vôlei. Provavelmente, foi também em 1915 que o vôlei de praia deu seus primeiros passos nos Estados Unidos, nas lindas praias do Havaí, onde surgiu como passatempo no verão. No Brasil, 15 anos depois, em 1930, o vôlei de praia começou a ser jogado nas praias cariocas. Ó, estudantes, antes de continuarmos a nossa aula, não esqueça de registrar sua presença no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. É só aproximar a câmera do seu celular e sua presença estará registrada. Agora, continuando, em 20 de abril de 1947, foi fundada a Federação de Vôlei na França, a FIVB, que teve como primeiro presidente Paulo Lilbalt. Atualmente, são 163 países filiados, mas em sua origem, apenas 14 faziam partes, sendo eles Brasil, Bélgica, Egito, Estados Unidos, França, Holanda, Hungria, Itália, Iugoslávia, Polônia, Portugal, Romênia, Tchecoslováquia e Uruguai. Ainda hoje, a FIVB, que é o recuo órgão responsável por todas as questões que envolvem o esporte, tais como a organização de torneios e congressos, cursos para árbitros e treinadores e tudo mais que envolva a promoção do vôlei mundialmente. Dois anos depois da fundação da Federação, em 1949, realizou-se o primeiro campeonato de vôlei masculino na Tchecoslováquia, o qual foi conquistado pelos russos. Em 1952, foi a vez das mulheres escutarem pela primeira vez um campeonato de vôleibol, sendo o título conquistado pelas japonesas. Vocês acreditam que o vôlei passou a integrar os Jogos Olímpicos quase 70 anos após a sua criação? A partir de 1964. Demorou bastante, né? Tendo em vista sua crescente popularidade, a Rússia foi o primeiro campeão olímpico do vôlei masculino. A Tchecoslováquia ficou com a prata e o Japão com o bronze. Uma curiosidade interessante sobre a popularidade do vôlei, o esporte era o passe-tempos dos soldados, tanto na Primeira e como na Segunda Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, as tropas americanas mostraram na Europa o jogo que era comum em recriações e campeonatos entre militares. A primeira vez que um jogo de vôlei foi televisionado para o mundo foi em 1976, com a equipe que ficou conhecida como Geração de Prata. O Brasil foi o primeiro país sul-americano a ganhar uma medalha olímpica no vôlei. O feito foi obtido nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984, quando os brasileiros conquistaram a medalha de prata. Sua importância foi tão grande que a conquista foi comemorada como se fosse medalha de ouro. O primeiro ouro do Brasil no vôlei foi conquistado no ano de 1992. Você aí de casa sabe o que mudou no vôlei desde a sua criação? Mudou bastante coisa. A bola passou a ser colorida para melhorar a sua identificação e ficou um pouco mais leve, como podemos ver no exemplo aqui. O tamanho da quadra e rede também foram modificados, ficando maior. A do vôlei feminino é alguns centímetros mais baixa. E o número de jogadores de vôlei não estava definido inicialmente. E atualmente, desde 1918, cada equipe é formada por seis jogadores. Agora que aprendemos a história do vôleibol e os seus benefícios, vamos para a prática. Hoje, iremos aprender dois fundamentos que são essenciais no jogo do vôlei, que é o toque e a manchete. Mas, para isso, eu preciso que você coloque roupas leves, tire do local objetos que possam quebrar, como vaso de planta, porta-retrato, entre outros. Pode praticar de tênis ou descalço, como preferir. Agora, vamos ao toque. O toque, você precisa estar atento como deve ser o posicionamento das mãos. Esses dedos precisam estar posicionados em forma de triângulo. As mãos não podem estar muito abertas e nem muito fechadas. Precisa estar na intermediária. A mão deve estar no formato da bola. Eu vou mostrar como vai ser o movimento com a bola. Está vendo? Desse jeito assim. A mão não pode ser mão de alface. Conhecido como mão de alface, é uma mão muito mole e nem pode ser muito rígida. Então, a mão tem que ser... Flexível para favorecer o movimento da bola. Beleza? O ideal é você treinar o toque jogando a bola para cima, acima da testa. Os cotovelos precisam estar alinhados aqui com o tronco, semiflexionados. Entendeu? Não pode estar muito aberto e nem muito fechado. Quando você sentir o domínio da bola, treine em seguida jogando na parede. Pode treinar também com colega, parente ou vizinho. Eu vou fazer o movimento algumas vezes na quadra e vou mostrar o VT para vocês. E aí, vocês tentam fazer também em casa. Primeiro, você vai fazer esse exercício aqui de jogar para cima. Se você não sentir o movimento, se você não sentir a vontade de fazer o movimento direto, você pode fazer segurando a bola. Até você se sentir confortável para treinar direto. Depois, você vai fazer jogando na parede ou com algum amigo, algum colega. E depois, você vai jogar a bola para cima e, em seguida, tocar a bola na parede. Para cima e na parede, como vamos ver no vídeo a seguir. E depois, você vai jogar a bola para cima e, em seguida, vai jogar a bola para cima e, em seguida, vai jogar a bola para cima e, em seguida. Agora, iremos treinar a manchete. Primeiramente, precisamos aprender a base da manchete. As mãos ficam sobrepostas e os polegares ficam um do lado do outro, desse jeito. Os braços ficam esticados assim, com os cotovelos levemente para fora. Os cotovelos levemente para fora. O tronco fica levemente flexionado, para a frente, dessa maneira. E as pernas ficam abertas, aproximadamente, na largura do ombro. Semi-flexionadas. E os pés ficam paralelos ou um ao frente do outro, sempre apontando para a frente. É bom deixar o calcanhar um pouco para fora. Agora, por exemplo, em uma situação de jogo, e eu vou jogar a bola para a esquerda, eu flexiono. Tá vendo? Para a direita. Mas não precisa ficar na ponta dos pés, tá, gente? É um pouco flexionado. A bola deve ser tocada na parte interna do antebraço. Então, ó, o corpo inteiro contribui para melhorar a forma do desempenho da sua manchete. Vamos praticar semelhante à sequência do toque. Porém, deixe a bola tocar no chão e depois toque na bola. Dessa maneira aqui, ó. Viu? Toque na bola na parte de baixo, ó. Depois, você pode fazer um movimento na parede ou praticar com algum colega. E aí, quando você tiver um domínio melhor, ao invés de bater no chão e tocar, você pode ir direto, ó. Beleza? Vamos mostrar agora no vídeo a seguir, como que é o movimento da manchete praticando esses exercícios que eu falei. Música 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 Galera, no programa de hoje aprendemos a história do vôlei aprendemos a sua trajetória e os seus benefícios na parte prática aprendemos o toque e a manchete que são fundamentos essenciais para a prática do vôlei agora eu vou propor um desafio para vocês aí de casa quero ver quem consegue mandar uma foto ou vídeo praticando dois fundamentos que aprendemos hoje e mais um que você preferir você pode nos enviar através do nosso WhatsApp que é o 27996610143 ou pode aproximar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela eu estou ansiosa para ver vocês praticando o esporte vou me despedindo por aqui e quero agradecer a participação de vocês aí de casa siga nossas redes sociais facebook e instagram que é o arroba dever em casa na tv e acesse o nosso site que é o www.tvdeveroemcasa.com.br lá você confere toda a nossa programação além de poder ver e rever as aulas exibidas aqui no canal até a próxima um forte abraço e um grande beijo e lembre-se mesmo distantes estamos juntos tchau 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 A CIDADE NO BRASIL